A parada é braba, tamo de volta aí com mais um episódio, episódio 3 da mãe da Katsuki. Suave? Suave. A última reunião foi tranquila? Tranquilo. Amém. Jabiroca. Conhece o Jabiroca? Jabikei. Jab... mexe. Vamos estar trazendo ela pra reagir, que eu era o rap do Hashirama, Naruto, o primeiro Hokage, conhecido como Deus Shinobi. Porque me chamou de Shinobi? Você apoia ele lá na sua cultura, tá ligado? Apoio. Apoia? Mas eles são contra vocês? Apoia? Apoio. É isso, tá ligado? Vou estar trazendo ela aqui pra reagir. No final, eu comento e vejo a reação dela, né, mano? É novo, se inscreve, deixa o time, ative as notificações. Valeu a noite. Bora. 3, 2, 1, e foi. Foi? Não precisa matar, não, mano. Mãe? Pablo Mate... Ainda bem que eu tô de óculos, não tem como ficar cego. Ali, o Chiham. Realmente, vida de crianças. Eu vou trazer a esperança ao fim dessa era. Eu vou lutar pela paz até que minha vida acabe. Hashirama. O primeiro. O primeiro. O mundo de eu cresci, não tinha nenhuma piedade. Sozinho evoluí, lutando desde uns 5 anos de idade. Você também era assim? Um menino na guerra dos clãs, ensinado que a paz só vem com a matança. E nesse ciclo de guerra sem fim. O sangue no chão é das nossas crianças. Como aconteceu com os meus irmãos. Meu pai me disse que isso é um orgulho. E que nesse mundo isso é tradição. Então vou mudar esse mundo, eu juro. Pra que as crianças possam ter futuro. Pro Tovirama se sente seguro. Eu busco a paz, é por isso que eu luto. O meu jeito ninja vai salvar o mundo. É que eu sempre sonhei, com um lugar pra descansar. Mas impossível de achar, como a sombra de uma folha. O mais forte eu me tornei, com um sonho real, lisa. Uma vida eu vou criar, seu nome vai ser Kuno. É assim que eu sou, o Tatiana aguenta mais. Porque eu sei que eu vou, um dia alcançar a paz. Vou tornar verdade, paz na humanidade. Eu sou Hashirama, o Primeiro Okai. É assim que eu sou, o Tatiana aguenta mais. Porque eu sei que eu vou, um dia alcançar a paz. Vou tornar verdade, paz na humanidade. Eu sou Hashirama, o Primeiro Okai. O que é isso que eu sou, o Tatiana aguenta mais. O Primeiro Okai. Aquele cara lá que você colocou, viu? É assim que eu sou, meu irmão. Mesmo que você se negue a ver. A guerra me tirou, Kaora me dama. Só que a vida me trouxe você. Parece que o amor se transformou em dor. E mais uma vez vamos ter que lutar. Só que você é um traidor, tenta destruir minha vida. O mais importa na minha vida, eu não vou te perdoar. Quanta maldade você esconde. Madara, você perde o controle. Então eu vou te mostrar hoje. Porque me chamam, que Deus te nome. Pode usar, manguegão. Suzanão. E uma biju, aumenta seu poder. Só que você nunca vai ter sangue estreijo. Madara, meu amigo, eu sou mais forte que você. Eu só queria te fazer entender. Todo esse ódio, não tenho porquê. Maga, os dois lados só vão perder. Porque os inocentes sempre vão morrer. Não importa o que faça, você é meu amigo. E até no fim ainda vou te amar. Só que pela maldição do ódio, você foi corrompido. Madara, meu amigo, eu tenho que te matar. É assim que eu sou. Luta até não aguenta mais. Porque eu sei que eu vou um dia alcançar a paz. Vou tornar verdade a paz da humanidade. Eu sou Hashirama, o primeiro Okai. É assim que eu sou. Luta até não aguenta mais. Porque eu sei que eu vou um dia alcançar a paz. Vou tornar verdade a paz da humanidade. Eu sou Hashirama, o primeiro Okai. É, mano. A gente tem que ver essas percepções personais depois. Eu acho que entre os mais personagens. Mas é isso, tá ligado? O que você tem a dizer, senhora? Dona, tia, sei lá, da Katsuki. Tia vovozinha. Pô, sei lá. O que você tem a dizer do Hashirama, tá ligado? O primeiro Hokage. Mano, você não tem de... Você apoia o Madara e o Hashirama? Eu apoio quem tem o poder. Mas os dois têm poder. Gostei disso aqui, gostei. E você tá onde no meio dessa guerra toda aí? Você tá apunhando lá? A melhor qualidade. Você tá investindo bastante dinheiro nisso, hein? É, pô. Melhor plástico do Brasil. Beyblade. A lenda. A lenda, confia. Ficou bom, tá ligado? Curtindo. Gente, adoro. Eu não canto. Posso falar agora? Pode ser eu? Gente, adoro. Adoro. Gente, deixa eu falar. Adoro. Porque eu já escutei música o tempo com esse negócio. O primeiro, não foi? Aham, agora foi a galáquia. Adoro. Tá bom? Tá ótimo. Maravilhoso. Adoro. Salve, Jachim. Salve. É isso. Chegamos no final de mais um episódio de Marielle. De Marielle. Impressa isso aqui, gente. Meu Deus. Mais um episódio de... Nem sei. Mãe da Katsuki, tá ligado? Comenta aí qual vai ser o próximo. Todo vídeo vai tentar me matar, é isso mesmo, tá ligado? Não perde a graça, não, tá ligado? Isso é igual Fênix. Eu sempre volto? Ele sempre volta. Amém. Ele surge das cinzas. Amém. Amém. No mundo de eu cresci, não tinha nenhuma piedade. Sozinho evoluí, lutando desde uns 5 anos de idade. Só mais um menino na guerra dos clãs. Ensinado que a paz só vem com a matança. E nesse ciclo de guerra sem fim, o sangue no chão é das nossas crianças. Como acontece é com os meus irmãos. Meu pai me disse que isso é um orgulho.